Eu acho que ainda que ele não seja um contínuo, mas que dentro do estudo do DENIT, junto com a Polícia Rodal de Área Federal e etc, se escolhesse dentro do próximo trecho os principais trechos críticos, porque nós distribuiríamos ele de forma que nós que ao final são mais de 190 quilômetros. Agora, se nós fossem essa ideia aumenta... A empresa, ela está sangueada, está fazendo crema, ela já tem, por exemplo, duas usinas de dois canteiros lá distribuídas, tem um em Boa Jesus e um em Comandos do Guerreiro. Então, eu não creio porque ela está fazendo essa intervenção... O que eu entendo é que vai continuar gerando... O problema é o trecho da divisa com a Terra e a Reversão.